2020 é um ano de adaptação para as escolas brasileiras. As diretrizes da Base Nacional Comum Curricular já estão incluídas nas salas de aula. São definições para tornar o ensino e o aprendizado mais atraente. É na roda de conversa que a aula começa. A troca de experiências e opiniões pelo diálogo é o primeiro aprendizado do dia. O método faz parte das determinações da Base Nacional Comum Curricular, que está em fase de adaptação em todas as escolas brasileiras. O modelo que surgiu há mais de 30 anos passou a integrar o Plano Nacional de Educação em 2014. As novas práticas mudam a forma de aprendizagem. Estão nos livros didáticos e no comportamento na sala de aula. O aluno é o sujeito, ele é o protagonista. É ele que vai estar vivenciando com outras crianças. Então, o saber ouvir, o saber escutar, o saber se posicionar. Essa escola em São José dos Campos já vem seguindo as orientações desde o ano passado. Esse ano é a vez dos pequenos se adaptarem. Na prática, cada fase da educação vai ser definida por eixos estruturantes. Por exemplo, no infantil, as crianças podem transmitir e absorver conhecimento por meio de ações e interações, tanto com os colegas quanto com os adultos. Tudo isso respeitando alguns campos de experiência. Vão ser momentos que as crianças vão poder passar e vivenciar de diferentes maneiras aquele aprendizado. Dentro desse espaço, ela vai estar trabalhando a Chiquinha Gonzaga ali. No outro cantinho, ela vai estar fazendo uma vivência para explorar alguns instrumentos musicais. No outro, vai ter um cantinho confeccionando algum instrumento musical. Tudo que esteja associado àquele conhecimento. No ensino fundamental, o conteúdo é dividido em áreas do conhecimento. Os nossos projetos que a gente desenvolve na escola é todo pautado nessa interdisciplinaridade. Então, existe uma situação problema, o aluno tem que buscar os conteúdos, as habilidades, para resolver aquela situação problema que foi determinada pelo professor. Então, o que ele usa da matemática, o que ele usa da história, do português, da geografia. O novo currículo e as estratégias pedagógicas serão implantadas por completo até 2022. O investimento na educação é uma promessa de mais qualidade de ensino no país. Eu tenho conhecimento e como eu aplico isso fora da escola, ou quando eu estiver no mercado de trabalho. Como que eu lido com as emoções, como que eu me relaciono com o outro. Então, eu acho que a gente trabalhando dessa forma, com certeza, a gente vai ter uma mudança no perfil do aluno do século XXI. Então, eu acho que a gente vai ter uma mudança no perfil do aluno do século XXI.